O CIOAS SR20E2 é um monomotor de quatro ou cinco lugares construído a partir de 2001 pela CIOAS Aircraft de Dalux, Minasolto. É um desenvolvimento do CIOAS SR20 com uma asa maior, maior capacidade de combustível e um motor mais potente, de 310 cavalos 231 kilowatts. Esse é o CIOAS SR20E2.